história na real não tem nenhuma pra contar agora mas falar um pouco do momento que está aqui curtindo esse paraíso né uma galera massa caminhando fazendo um som isso é vida né a história é essa de estar vivo e aproveitar a palavra a vermelha natural ó e e e e O que é isso? 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 O que é isso?